Música Primeiro eu vou aplicar primer de sombra Depois eu vou aplicar sombra douradinha Ela é bem cintilante Música No canto interno Um pouco e vai subindo Música Até a metade da pálpebra Depois eu venho com essa Que é dourada também Ela é mais Tem menos grito Mais mate Música Depois eu vou passar essa aqui Que ela é um rosinha claro Meio coral Com pincel gordinho Música Música Puxa ela até um pouco Aqui na frente Música E vai esfumando Música 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 Depois eu vou passar essa sombra clarinha Abaixo da sobrancelha Música Música Agora eu vou passar a sombra branca Na linha d'água Música Agora lápis de olho Música Um pouco de sombra preta Música Música Depois de esfumar Música 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 Eu terminei de passar A máscara de cílios Passei em cima E embaixo Batonzinho nude Blush rosinho Música E é esse o tutorial Espero que vocês tenham gostado Espero que a Renata goste também Música E é isso Tchau Música 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 Música